Bom, se o seu Gmail está sem espaço, sem estar com esse espaço, comprometirei nesse vídeo que eu vou mostrar pra você umas formas de você estar liberando espaço no seu Gmail aqui, tá bom? Então eu vou mostrar algumas formas, então basta acompanhar o vídeo pra você estar conseguindo, né, liberar espaço no Gmail, ok? Se gostar, já se inscreva aqui no canal e também compartilhe o nosso vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bom, então aqui você falou o seguinte, tá? Eu já estou aqui no computador, é... Você vai ter que fazer pelo computador, tá? Ou se não, pelo Google Chrome. Então, foi o seguinte, vou abrir aqui o Gmail, tá? O Gmail. E aqui é o seguinte, você vai ter que apagar os seus arquivos, tá? Os seus e-mails que você recebeu. Então, onde você vai apagar? Você vai apagar aqui na caixa de entrada, ó, a principal, ó, também na principal aqui. Ó, a caixa principal, promoções e social. Então é muito fácil. Aqui, ó, você vai selecionar. Se você quiser selecionar todos, é só clicar aqui, ó. Dá um clique. Ó, se aqui tiver algum e-mail pra você, né, importante, você vai desmarcando, ó. Vai desmarcando aqui, ó. Pronto. Desmarcou? Aí você pode apagar. Dá uma procurada, vê se não tem mais nada importante, não tem. É só clicar aqui na lixeira, ó. Dá um clique e excluir. Pronto, foi excluído. É, Alex, mas tem mais ainda, tá? Então, você faz nessa caixa aqui, ó, principal. Depois que você terminar a principal, você vem aqui, ó, promoções. Também faz a mesma coisa, ó. Promoções geralmente não tem nada de importante. Você pode apagar tudo, ok? Dá um clique aqui, ó. Seleciona todos. E deletar também, ok? Esses aqui não apagam porque são anúncios, ó. Você tá vendo que são anúncios. E aqui em social, você também pode apagar, ó. Que são notificações de rede social aqui, ó. Tá vendo, ó. Facebook, YouTube. Então, pode apagar também aqui, ó. Ok? Dá um clique aqui, ó. É que você apaga, ok? Você fez isso. Mesmo assim, ele tá com armazenamento comprometido ainda. Então, porque o problema não está no seu e-mail. O problema tá, sim, no seu arquivo do Google Drive, no Google Fotos, tá? Porque ele utiliza a mesma conta pra armazenar esses arquivos. Então, como que você faz aqui, ó? Liberar espaço, tá vendo? Dá um clique aqui. E aqui ele vai puxar a sua conta, ó. A sua conta logada aqui já, tá? Você rola pra baixo. Tem aqui, ó. Itens na lixeira, ó. Ou spam, né? Então, no meu caso, tem só 17 MB. É pouquinha coisa. Não precisa mexer, tá vendo? E-mail na lixeira, mas se for muito, vai aparecer aqui pra você, ó. Analisar, excluir. Você dá um clique e excluir eles, tá bom? Aqui em e-mail, spam a mesma coisa. E arquivos na lixeira do Google Drive. A mesma coisa, tá? Exclui. No meu caso, não tem nada. Mas pode rolar pra baixo. E aqui, ó. Você pode ver, ó. Itens grandes, ó, tá? Libere até 13 GB. Então, ó. Ó, o e-mail. Então, tem arquivos no e-mail. Não tem nada. Aí, arquivos grandes, ó. Então, dá onde? Tá no Google Drive, ó. No meu caso, aqui, ó. Tá no Google Drive e no Google Fotos, ó. Tá vendo? São tudo filmagem aqui, vídeo, ó. Que ele sobe para o Google Fotos. Então, você vai ter que excluir. Então, faz o seguinte, ó. Vem aqui, ó. Analisar e excluir. Aquele barbe pra você, seus arquivos. E você vai analisar eles, ó. Tá vendo? É tudo vídeo aqui, ó. Então, você pode analisar eles, ó. E excluir o vídeo que você quer, tá bom? Então, como que você faz pra excluir? Simples. É só você ir selecionando aqui, ó. Dá um clique, ó. Você vai selecionando os arquivos que você quer excluir, ó. Tá vendo, ó. Selecionou aqui, pronto. É só você clicar aqui, ó. Mover para a lixeira, tá bom? Eu não vou mover para a lixeira, porque eu não quero pagar esse arquivo aqui. Tá, se no caso você quiser baixar esse arquivo também no seu celular ou no computador, é só clicar aqui, ó. Download. Ele faz download também pra você, ok? Então, dessa forma, você vai estar liberando todo o espaço aí do seu Gmail. E com certeza essa mensagem que ela vai sumir, tá? No meu caso, o problema não tá no e-mail. A falta de espaço, e sim no Google Drive e no Google Fotos, porque é a mesma conta que utiliza lá, ok? Então, faça isso aí e você vai resolver o seu problema. Bom, o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado, né? Que o vídeo realmente tenha ajudado você. Se esse vídeo ajudou, convido você a compartilhar o vídeo. Convido você a se inscrever aqui no canal. Então, nosso muito obrigado e até a próxima.